Então, vamos lá, podemos começar. Tá? Pessoal, peguem, por favor, esses slides explicativos aí, por favor. Esses slides eu dei na aula passada, só para relembrar a vocês o que é um período simples, que período simples é aquele que tem apenas um verbo, ele é diferente do período composto, a análise sintática dele é diferente, falei do período composto, né, que é quando nós temos dois ou mais verbos, e que aí cada verbo, dentro de um período, será analisado de uma maneira. Falei do período composto por coordenação, que é aquele que tem uma relação... Tá travando, tá tudo bem, posso dar continuidade? Tá ok. E depois falei para vocês do período composto por subordinação. Aí eu falei aqui para vocês o seguinte, que no período composto por subordinação, é necessário haver uma relação de dependência entre as trações, ou seja, lembra que eu falei que subordinação, nós estamos subordinados às nossas famílias, então se há essa subordinação, há uma relação de dependência, então... Então se há essa relação de dependência das duas orações, para que elas façam sentido. Sozinha, elas não fazem, ok? Vamos lá. Depois nós temos aqui, onde nos interessa, as orações subordinadas adverbiais. E eu falei para vocês o seguinte, que as orações subordinadas adverbiais, elas vão desempenhar função sintática própria do adverbio. O que é isso? O que é uma função sintática própria do adverbio? Tem gente perguntando se eu vou mandar o slide no grupo, Se quiserem que mandem no grupo, eu posso mandar, mas eu mandei no alunos book, todos esses slides, mas daqui a pouco eu compartilho no grupo com vocês, não tem problema não. Tá bom? Aí o que acontece? Essas orações subordinadas adverbiais, elas desempenham um papel próprio do adverbio. Ou seja, elas exercem função sintática próprias do adverbio, de adjuntos adverbiais, certo? Então, como eu disse na semana passada, observem aqui, elas podem ser, olha só, causais, quando estabelecem uma relação de causa, elas podem ser condicionais, quando estabelecem uma relação de condição, elas podem ser conformativas, quando elas estabelecem uma relação de conformidade. O que é conformidade, gente? As coisas estarem de acordo com o que deveriam estar, certo? Isso é uma conformidade. Depois, ah, uma coisa muito importante que eu pedi, que eu quero que vocês analisem, só um minutinho aqui, comparativa. Ah, eu não falei da concessiva, eu vou repetir a concessiva. Uma coisa que eu pedi a vocês, que eu gostaria que vocês analisassem, é que onde está a conjunção, é que a oração é subordinada, tá? É onde nós temos a conjunção, que nós teremos oração subordinada. A oração que não tem a conjunção, é a oração principal. A oração que tem a conjunção, é a oração subordinada. Então, o primeiro exemplo que eu dei da subordinada adverbial, foi a causal. Dentro da causal, ela vai estabelecer uma relação de causa. Então, olha o exemplo que eu dei. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Não fomos à festa, já que estava chovendo muito. Uma vez que estava chovendo muito, Não fomos à festa, já que estava chovendo muito. Não fomos à festa, já que estava chovendo muito. Quem é o Roche aí, gente? O Roche? Ah, Luísa Guerra. Luísa Guerra, você é o Roche. Você que está mandando aí na parada. O meu! Você, você! Vai dar ordem pra nós. Eu não. O que nós temos que fazer? Nós temos que desligar? Sei lá. Vamos ficar caladinhos? Vamos ficar quietinhos? Vamos ficar quietinhos? Não. Vamos ficar quietinhos. Aí nada vai acontecer. Eu sou o Padre. Eu vou dar aula, gente. O que está acontecendo aqui? Vamos dar aula. Vai, Maria Luísa. Ó, Luísa Guerra, dá aula, hein? Não, eu não. Eu não. Por que eu sou coisa? Eu sou o Padre. Calma aí. A professora voltou, eu acho. Você está multada, professora. Eu não. Eu sou o Padre. Eu sou o Padre. ... Professora, você está sem áudio. ... Desculpa, pessoal, desculpa. Então, voltando. Agora está tudo bem? Agora está tudo bem? Sim. Sim. Ok. Ok. Pessoal, vamos lá. Então, quando eu falo nas orações subordinadas adverbiais, o que nos interessa é perceber qual é a relação de sentido que elas estabelecem entre a oração principal e a oração adverbial, certo? Então, aqui, a comparativa vai estabelecer uma relação de comparação. Observem que nos slides eu já deixei em vermelho as principais conjunções relacionadas a cada classificação. Tudo bem? Daqui a pouco eu coloco os slides no grupo também. Quando eu falo das concessivas, as orações concessivas, gente, são aquelas que eu disse para vocês, por que eu vou focar nelas? Porque nas concessivas é um nome mais difícil para vocês compreenderem. Dentro da concessiva, normalmente, acontecem ideias contraditórias. Por exemplo, vamos supor que é de dia ainda, que é dia, é manhã, mas o tempo está escuro como se fosse noite. Então, assim, mesmo sendo dia, está escuro. Então, as ações, é dia e está escuro. Mesmo sendo contraditórias, uma ação não impediu que a outra acontecesse. Então, uma ação concede que a outra aconteça, mesmo sendo contraditórias, certo? Olha o exemplo que eu usei aqui. Luciana dança muito, embora esteja com o pé quebrado. Observem que esse, embora esteja com o pé quebrado, se a pessoa está com o pé quebrado, normalmente ela faz o quê? Ela vai ficar quieta, ela vai ficar de repouso e, mesmo assim, a Luciana dança. Então, são relações contraditórias, mas que uma não impede que a outra aconteça. Ah, é mesmo que chova, vou à praia. É comum as pessoas irem à praia com chuva? Não. Então, mesmo que chova, olha a oração subordinada aí. Vou à praia, oração principal. Então, o que acontece? Eu percebo que são duas ações contraditórias, mas que uma não impediu que a outra acontecesse. Então, foquem nessa que é a concessiva, certo? Depois, nós temos as condicionais, que estabelecem uma relação de condição. A gente conhece muito bem uma condição, né? Então, por exemplo, só irá sair caso cumpre com suas atividades. Esse caso seria a conjunção. Observem aqui, ó, as principais conjunções condicionais. Só sairá de casa se fizer as atividades. Olha o C. Então, estabelece uma relação de condição. Nós temos a conformativa, que estabelece uma relação de conformidade. Significa de acordo, certo? Algo que esteja de acordo com o que deveria estar. Depois das conformativas, nós temos as consecutivas. Vou focar na consecutiva, porque o nome dela nem sempre remete à sua ideia. A ideia da oração consecutiva, observem aqui, ó, dá uma ideia, estabelece uma relação de consequência. Então, por exemplo, está tão frio que meus dedos congelaram. Qual foi a consequência do frio? Os dedos congelarem, certo? Olha o exemplo. O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. O que acontece aqui? Sempre vai haver uma relação de causa e de consequência. Só que eu tenho que ficar de olho na conjunção. Sabe por que eu tenho que ficar de olho na conjunção? Se a conjunção estiver dentro da causa, a oração vai ser causal. Se a conjunção estiver dentro da consequência, a oração vai ser consecutiva. Isso está claro na cabeça de vocês? Então, aqui a causa foi o palestrante ter falado baixo. Só que a conjunção está aqui dentro da consequência. Se a conjunção está dentro da consequência, essa oração, ela é consecutiva. Então, ele falou tão baixo que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, o que não conseguimos ouvir a apresentação é a consequência do palestrante ter falado baixo, certo? Depois nós temos as finais, que estabelecem uma relação de finalidade, gente. Estabelecendo uma relação de finalidade, as conjunções são poucas. São quais? O para, para que, o que e o porquê, sempre com uma relação de finalidade. Então, estamos aqui para trabalhar. Para trabalhar é a finalidade de estarmos aqui. Observem que nós temos a oração principal, que não tem conjunção, e para trabalhar, a oração subordinada, que é a conjunção para. Depois, para finalizar, nós temos aqui as temporais e as proporcionais. Temporais vão estabelecer relação de tempo, certo? As principais conjunções são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois, logo que. Ou seja, sempre vão estabelecer relação de tempo. Então, fica bem clara aí a relação entre a oração principal e a oração subordinada. Já as proporcionais estabelecerão uma ideia de proporção. À medida que, à proporção que, ao passo que. Então, o exemplo que eu usei é, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Observem onde está a conjunção. Então, onde tem a conjunção, a oração é subordinada. Onde não tem a conjunção, a oração é principal. Uma coisa que eu preciso muito que vocês entendam e que eu não falei ainda, pessoal, é em relação ao uso da vírgula. Observem que toda vez que eu coloco a oração subordinada primeiro. Primeiro, ó, observem isso. Toda vez que eu coloco a oração subordinada primeiro, eu coloco vírgula. Vocês perceberam isso? Por quê? Toda vez que a oração subordinada adverbial estiver antes da oração principal, a vírgula aqui, ela é obrigatória, tá? Toda vez que ela estiver antes da oração principal, a vírgula aqui, ó, chamar atenção pra ela, ela é obrigatória. Toda vez que estiver antes da oração principal. Na situação inversa, ou seja, nós trabalhamos enquanto eles se divertem. Se fosse outro caso, a vírgula seria opcional. Observe esse exemplo aqui. Estamos aqui para trabalhar. Como a oração principal veio antes da oração subordinada, eu não coloquei. Ou seja, ela é opcional. Aqui, eu já optei em colocar, estão vendo? Então, pra que não haja erro, pra que não haja erro, o ideal, o que eu aconselho é o quê? Coloquem a vírgula. Separem a oração subordinada da oração principal por meio de vírgula, certo? Mas ela é obrigatória apenas quando a oração subordinada vem antes da oração principal. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Posso prosseguir? Vou dividir uma outra tela com vocês aqui, que é das conjunções. Olha só, também vou colocar isso no grupo e já coloquei no alunos book. Essas conjunções aqui é uma forma de facilitar o desenvolvimento das atividades de vocês. Observem que eu coloquei as subordinativas e coloquei as coordenativas, que é o foco do estudo de vocês, que está na página 87 até a página 91, que nós vamos até fazer a correção agora. Então, aqui, por meio dessa tabela, quem quiser imprimir, pode imprimir, pode colocar no livro, pode colocar no caderno, certo? Quem quiser só ter acesso pelo grupo ou ter acesso no alunos book, eu vou dividir isso com vocês. Aí, aqui, são as principais conjunções, um exemplo de cada tipo dessa conjunção e a relação, ou seja, a classificação dessas conjunções. Então, essas são as subordinativas e essas são as coordenativas. As coordenativas são aquelas que são independentes, só tem cinco classificações. Essas daqui são aquelas que expressam relação de dependência e são nove classificações. Essas são subordinadas, essas são coordenadas, tá? Então, há uma diferença. Agora, dividindo o livro de vocês, eu quero que vocês peguem o livro, por favor, na página 87. 87, vamos fazer a correção da página 87, sobre conjunções, tudo bem, em relação de sentido. Tá todo mundo tendo acesso aí, enxergando bem? Dá um okzinho pra tia. Todo mundo tendo acesso ao livro? Certo? Vamos lá. Beleza. Então, agora, leia alguns fragmentos transcritos do áudio do vídeo. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos algo em comum. Se nós analisarmos a relação de sentido, o mas, o e, eu já percebo que há uma relação de coordenação aí. Mas, olha, nós temos, além dessas, o i, apesar de diferentes, somos todos livres iguais. Ou seja, houve uma mistura aqui, entre as conjunções subordinativas e as coordenativas. É o que nós chamamos de período misto, certo? Depois, na três, e, por isso, devemos ser respeitados, ter gido. Quatro, afinal, todos nós temos direitos, mas nem sempre foi assim. Cinco, os direitos humanos são universais, isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são independentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Então, eu falei para vocês aqui que todas essas palavrinhas em destaque são conjunções. E como são conjunções, ela estabelece relação entre os elementos dos enunciados. Vamos lá, respondam para mim que tipo de elementos estão sendo relacionados e dê um exemplo de cada caso. Então, vamos lá. Aqui, as diversas conjunções, elas estão ligando os termos com a mesma função sintática. Sintástica, como por exemplo, livres, livres e iguais, respeitados e protegidos. Então, elas dão uma ideia de que aí, gente? Elas dão uma ideia de adição. Quando nós temos o mais aqui, nós temos uma relação de quê? Olha só. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos algo em comum. Ou seja, observe que há uma relação de oposição em relação ao termo anterior. Então, aqui o E vai dar uma ideia de adição e o mais uma ideia de oposição. Certo? Isso aqui eu não tenho certeza se eu já disponibilizei a chave de correção para vocês, mas eu vou disponibilizar também hoje. Vamos lá. Agora aqui, em cada um dos trechos, qual é a função das conjunções e que ideia elas transmitem? Aí, os trechos foram todos separados. Então, no trecho 1, nós temos aqui a conjunção mais, certo? A única coisa que eu preciso é que vocês coloquem que nós temos o mais e que estabelece uma relação de contrariedade, adversidade, de oposição. Apenas isso. Não precisa explicar igual está aqui na chave de correção, não, tá? Eu quero apenas que vocês coloquem que nós temos o mais e que ele estabelece uma relação de oposição, tudo bem? Depois, no trecho 2, nós temos a conjunção E. E observe que a conjunção E, ela, né, antes do E, nós temos o apesar de... E o apesar de... Olha aqui a frase, Apesar de diferentes, somos todos iguais. Olha a relação de contraditória. Somos diferentes e somos todos iguais. Então, apesar de diferentes, somos todos iguais. Uma ação não impediu que a outra acontecesse. Então, o apesar de estabelece uma relação de concessão e o E estabelece uma relação de adição. Apenas isso que eu preciso que vocês coloquem. Tudo bem? No trecho 3, deixa eu só ver o bate-papo aqui. E, por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Observe, gente, que o E, ele está sempre fazendo uma relação com o período anterior, certo? Por isso, está começando com o E. Ele está fazendo uma relação com o período anterior. Então, nesse caso, o por isso, que tem logo ao lado dele, dá uma ideia de portanto, certo? Dá uma ideia conclusiva. Esse por isso, esse portanto, é conjunção coordenativa, tá? Não adverbial, é conjunção coordenativa. Então, o que eu preciso é que vocês coloquem que o E, ele se refere ao período anterior e que o por isso introduz uma ideia de conclusão. O segundo E que tem nesse mesmo trecho dá uma ideia de adição, certo? Estão conseguindo corrigir? Estou falando muito rápido. Como é que está? Está tudo bem? Posso continuar nesse ritmo? Vamos lá. Trecho 4. Trecho 4. Beleza. No trecho 4, diz o seguinte. Afinal, todos nós temos direitos, mas nem sempre foi assim. Então, no trecho 4, eu tenho o mas relacionando duas orações. E o mas, como eu disse a vocês, vai estabelecer uma ideia de contrariedade à diversidade. Tudo bem? Apenas isso. No trecho 5, nós temos três conjunções. Nós temos o que, nós temos o porquê e nós temos o E. Nesse caso, o que aí, eu preciso que vocês coloquem que ele é uma conjunção integrante. Ou seja, ele não é nem coordenativo, nem adverbial. Ele é substantivo. Então, coloquem apenas que esse que é uma conjunção integrante. Apenas isso. A conjunção por que, pessoal, está dando uma ideia de que... Que é a causa... Ou seja, seria a mesma coisa que eu dissesse o seguinte. Como nós temos direito a todos os direitos, eles são indivisíveis. Ou seja, dá uma ideia aí de causa. Então, esse porquê, ele é causal. Ok? E depois nós temos o E, que dá uma ideia de adição. É coordenativo. Tudo bem? Alguma dúvida? Prosseguindo. Na letra C, nós temos o seguinte. Qual a importância do pronome isso na expressão do trecho 3 em por isso? No trecho 3 tem o seguinte. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma relação do isso, do isto, que é pronome relativo, que é pronome demonstrativo, isoladamente. Eu sei que eu uso isso e que eu uso isso para retomar alguma coisa que já foi dita, certo? Então, a importância dele no trecho 3 é justamente retomar o que foi mencionado anteriormente, certo? Isso, esse e essa sempre vai se referir a algo que está antes. Isto, este e esta, a algo que está depois, tá? Então, é o que nós chamamos de elemento anafórico e catafórico. O isso, ele retoma a algo que foi dito anteriormente, tudo bem? Ou seja, ele queria dizer a mesma coisa que está escrito aqui. Como somos livres e iguais, por sermos livres e iguais, todos devemos ter os direitos respeitados e protegidos. Então, para mim, basta apenas que vocês tivessem colocado que o pronome isso retoma algo que foi mencionado anteriormente, certo? Na letra D, qual o sentido é expresso pelo uso do advérbio também nos trechos 1 e 2? Pessoal, eu uso também quando eu quero dar ênfase a alguma coisa. Isso também é importante, ou seja, eu já tinha me referido a algo anteriormente e eu uso também para enfatizar, certo? Esse advérbio, ele poderia ser excluído? Ele poderia, certo? Só que a ênfase, ela seria minimizada, seria diminuída. Então, o que eu preciso é que vocês coloquem que o advérbio, ele tem valor de dar ênfase, de dar força, de dar realce, tá bom? Na letra E, eu peço a vocês, qual sentido é expresso pelas combinações? E, apesar de, e por isso. Eu já falei para vocês que o E, ele veio para retomar, né? Para se referir ao período anterior. Então, ele estava retomando algo que já tinha sido dito, certo? Ele estava se referindo. Só que quando ele coloca E, apesar de... O apesar de, eu disse para vocês, que há uma relação de quê? De concessão. Ou seja, ele existiu ali para acrescentar uma concessão, certo? Para relativizar alguma coisa, tudo bem? Enquanto, no por isso, a ideia é o quê? De causa e consequência, tudo bem? É uma relação conclusiva, como eu disse, mas que está unindo ali uma relação de causa e de consequência, beleza? Na letra F, na letra F, qual a função do advérbio afinal? Afinal. Vamos lá. Deixa eu ver onde... Ah, no período 4 aqui. No período 4. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Então, afinal, ele faz o quê, gente? Ele dá uma ideia de revisão, de recapitulação. É uma palavra difícil, estranha, né? Mas é como se ele estivesse revisando algo que já foi citado, tudo que foi falado anteriormente. É uma ideia de retomar a razão do que foi dito até o momento como uma envergonhidade. Se servem depois... Vamos lá. Agora, na letra G, para poder finalizar essa página, na letra G, eu peço a vocês o seguinte. No trecho 5, ou seja, introduzo uma reformulação. No trecho 5, o termo, ou seja, que está dizendo o seguinte aí, olha só. E também são interdependentes. Ou seja, um direito não existe sem o outro. Esse ou seja, trata de uma construção que reformula, que dá uma ideia de reconstrução. Ou seja, vocês... Eu falei alguma coisa e eu estou dando a vocês uma nova forma de dizer. Então, esse ou seja, ele reconstrói, certo? A mesma coisa que eu dissesse, isso quer dizer que... Tudo bem? Certo até aí, pessoal? Galera, na próxima página, no número 4, nós temos uma questão de pesquisa que eu pedi a vocês para fazerem. Isso aqui eu não vou corrigir hoje, vou corrigir na nossa próxima aula, certo? E vou colocar no grupo aquilo que eu disponibilizei para vocês. Então, na nossa próxima aula, a gente fala sobre essa pesquisa e aí nós vamos fazer a correção dessas páginas amarelas que vai falar tudo sobre as conjunções, coordenadas e subordinadas, tá bom? E aí nós vamos tirar todas as dúvidas, certo, pessoal? Até onde nós fomos? Até onde nós fomos? Há alguma dúvida? Precisamos recapitular alguma coisa? Querem que eu tire alguma dúvida com vocês? Está tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Então, pessoal, um beijo. Bom final de semana. Amanhã nós não temos aula, agora vai ser só a semana que vem. Qualquer dúvida, podem me mandar pelo grupo, pelo WhatsApp, alguma questão que eu respondo em particular com vocês, tá bom? Um beijo. Um beijo, tchauzinho, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.